E aí galerinha, beleza? Eu tô aqui com esse mandril aqui, vou precisar retirar ele daqui ó Ele não tá prestando mais, ele tá com essa pecinha aqui quebrada Então eu vou retirar ele daqui, pra retirar ele aqui, eu já verifiquei aqui se tem parafuso lá dentro Que segure ele por aqui, não tem, se tiver temos que remover esse parafuso que fica aqui dentro Mas nesse caso aqui não tem E eu poderia já muito bem colocar ele aqui na amostra E já retirar ele Mas só para mostrar para vocês Caso essa peça aqui esteja toda perfeita, toda legalzinha, em perfeitas condições de uso Colocar aqui um pedacinho de madeira aqui na amostra Aqui ó E aqui ó E aqui é somente Apertar ela aqui na amostra Para que não chegue a danificar né Essa peça aqui é bem resistente, mas o ideal é proteger ela Então agora aqui ó Eu vou somente colocar a chave aqui ó E ele já saiu aí ó Show de bola Também tem A outra formazinha né, de retirar ele Colocando a chave L Uma chavezinha L aqui ó Para bater aqui sem retirar ele da furadeira Mas essa furadeira aqui eu desmontei Que ela já estava Fora de uso Somente para reaproveitar esse mandril Facilzinho de retirar aí Show de bola E também vou aqui Estou aqui com essas pecinhas aqui de De cantoneiros ó Eu vou começar a fazer Um macaco mecânico Para ver se eu consigo fazer ó Aqui ó Eu já comecei aqui A fazer as pecinhas aqui É assim ó Já estou aqui com Com essa barrinha roscada E conforme Eu for fazendo ele Quando eu começar a fazer Eu vou aqui mostrando para vocês É Se caso eu conseguir Eu vou mostrando para vocês E também se não der certo Eu também vou mostrando para vocês Aqui do mesmo jeito Beleza Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí Obrigado.